olá chegou junho e já coloquei o que a minha roupa de festa de nina fiz a minha maquiagem e vamos brincar né quem gosta de brincar aí eu sei que vocês gostam e como a gente não vai ter festa de nina eu preparei algumas brincadeiras pra gente fazer em casa combinado então vamos lá a primeira brincadeira é torre dos copos tiro ao alvo que é feito com lata que é feito com bola grande pra chutar ou com a mão aqui nós vamos fazer com bolinha e com copos que eu tenho de plástico mas se você tiver copo descartável também pode ser então você vai ter a bolinha e a criança numa distância né vai brincar de acertar o alvo na segunda brincadeira nós vamos precisar de uma vasilha com água eu coloquei esse vídeo para vocês conseguirem ver mas pode ser numa bacia tá bom nós vamos precisar de tampinhas de garrafa eu tenho bastante e vai por na água essa brincadeira é pescaria tá bom que também tem nas cestas juninas nós vamos usar dois palitos de churrasco e a criança vai tentar pescar apenas utilizando os palitinhos tá bom agora nós vamos fazer uma brincadeira de das argolas nós vamos adaptar para as coisas que a gente tem em casa nós vamos precisar de uma caixa de ovo pode ser também caixa de sapato nós vamos precisar de palitos de churrasco e rolos de papel higiênico ah esqueci também uma tesoura sem ponta tá bom e se você for pequenininho um adulto vai precisar te ajudar nessa daqui primeiro nós vamos fazer o furinho da nossa caixa de ovo eu vou pôr aqui uma distância um pouco longe do um do outro tá aí você vê a quantidade quantidade que você tem de palito a quantidade que você quer fazer de alvo né lembrando que você pode colocar pontuações lembra que a argola tem pontuação né aí vai da sua criatividade tá bom ó eu coloquei aqui na minha caixa de ovo agora vou deixar aqui do lado para a gente fazer a segunda parte dessa atividade tá aqui nós vamos precisar dos rolinhos que vão ser as nossas argolas tá vendo que ela já tem o formato do círculo igual a argola então nós vamos usar ela com a tesoura nós vamos cortar em várias tirinhas tá bom não precisa medir se você quiser medir com uma 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 régua mas não tem necessidade você pode cortar a largura que você quiser ó desde que você consiga o tigre opz desde que você consiga né jogar e cair no seu alvo então corta tudo agora vou acelerar vocês vão ver pronto bom vocês viram que legal então aí você faz pode pôr no chão pode pôr numa mesa no espaço que você tiver livre e dá para criança brincar tá bom e aí vocês gostaram das nossas brincadeiras a eu tô com uma saudade dessa festa da festa junina se você também gostou não esquece de deixar seu like se inscrever no canal porque eu vou trazer mais coisas tá bom segredo e um beijo até a próxima tchau ah deixa eu contar uma novidade esse vídeo aqui vai estar lá no canal da fábrica de sonhos eu vou colocar o link aqui na descrição e você corre lá se inscrever ativar o sininho e receber as notificações bom um beijo e aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó